Ou se você quiser fazer anotações, faça. E depois você lê. Daí vai fazer mais sentido que você lê. Entendeu? Tá. Mas agora, se você ficar tentando ler... Mas então você acha que eu nem abro? Você acha que eu nem abro? Porque eu acho assim, se você ficar tentando ler e me escutar, alguma coisa não vai dar certo. Tá, legal. Pelo menos... Tem gente que gosta de fazer assim. Eu não sei. Eu tenho um neurônio e meio. Daí o meio não acompanha duas coisas, entendeu? Ah, não. Eu vou seguir a sua recomendação. Gostei. Aí eu fico plenamente aqui também. Acho que vai ser bom. Isso. Porque eu não vou seguir aquela ordem. É porque assim, ó. A gente trabalha com uma ferramenta de números. Mas a gente... O relatório a gente manda sem os números. Entendeu? Mas pra mim, os números são muito importantes quando eu leio. Tá. Porque além do que vem escrito e tal, como veio escrito pra você, eu analiso os números e faço interpretações sobre os números. Entendeu? Então eu vou um pouco além daquilo que tá escrito. Por isso que eu prefiro que as pessoas leiam depois. Porque daí vai fazer mais sentido daquilo que eu for falando pra você. Tá. Então peraí, eu vou anotar aqui. Então primeiro quero dizer assim, gratidão imensa, né? Por essa doação, assim. Por essa... Espero que... Ai, eu adorei a sua ferramenta também. Respondi, acho que... Muitas coisas. Que negócio mais detalhado e mais incrível que você fez e elaborou. Eu também quero agradecer. Tem muito mais. Eu vi que você fez o... Eu vi lá no status do... Que você fez, acho que o da pessoa, né? As reflexões da pessoa. É. Aí agora eu já reduzi até o questionário. Tem hora pra usar mais ou menos que ali. Você viu que é muita coisa, né? Então tem uma opção do questionário reduzido. Mas depois tem a mesma reflexão pra você olhar pra organização que você trabalha. Depois tem outra reflexão pra você olhar pra conexão entre você e a organização. E depois tem outros mapeamentos dos temperamentos, das atitudes anímicas, das forças odiacais. Então você pode ir fazendo aos poucos, enfim. Mas é bastante coisa. E os relatórios depois que saem também são bem detalhados. Que legal. Nossa, é um trabalho incrível que você fez, menina. Pois é, agora eu tô pra lançar isso. Esse filho, ele ficou quatro anos em gestação. Como o impulso eco, que é esse ser que tá nascendo através de mim. Eu sou um canal. Então você vai perceber, acho que no meu mapa aí, que olha... Assim, eu tô num processo de gestação de coisas importantes e grandes nos últimos anos. E esse ano foi o ano do vai. Assim, o mundo espiritual tava gritando. Mas vamos ver o que que vai sair aí. Vamos, vamos. Depois eu vou falar desse momento que você tá vivendo. E desse ano em especial. De que o ano que vem vai ser mais simples. Tá. Esse ano é um ano que eu chamo de fé cega. Porque é assim, ó. O ano passado... Talvez não tenha sido o ano passado. Mas o ano passado houve uma mudança, assim. Você sentiu uma mudança na sua vida o ano passado? Sim, o ano passado... Chama Human Code, né, Fermenta? É. Isso. O ano passado eu tava morando na Itália. Eu fui pra Itália, assim. Decidi que eu ia em três meses. E eu acabei... Nossa. Eu fui fazer a cidadania. Fui eu, minha mãe e meus filhos. Porque a minha tia tava lá. Eu acabei sentindo que era pra ir. Eu sempre soube que um dia eu ia fazer a cidadania. Mas nunca imaginei que ia ser assim. E aí eu comecei... Eu sou muito intuitiva. Eu acordo... Ou, sei lá, tenho insights, intuições. E aí eu vou seguindo aquilo. E vou sentindo as respostas do universo. E se é pra ir, eu faço. Se eu sinto que é pra fazer, eu faço. Tipo, dez anos atrás eu pedi demissão do mundo corporativo. Porque eu senti que eu precisava empreender. Ser consultora, né, né. E é o caminho que eu tô. Então foi assim com a Itália. Eu achei que eu ia, mas minha tia falava, vem, não sei o que. Eu falava, calma, agora não dá, não sei o que. Aí eu comecei a intuir que era pra ir. E decidi... As coisas deram certo e eu fui. E acabei ficando quase um ano lá. Eu, minha mãe e os meus filhos. Meu marido foi duas vezes nesse período, né. Visitar a gente. Ele tinha que trabalhar aqui pra sustentar a gente lá. E eu até tava pensando em ficar lá. Só que aí eu fiz um exercício sistêmico. No dia que era pra voltar, eu não ia voltar. Não tava de mala pronta. E tive que fazer a mala correndo. Porque eu senti que era pra vir. No exercício deu que era pra vir. E eu falei, eu vou então. E foi fundamental ter voltado. Porque aconteceram coisas maravilhosas. Mas foi uma abertura ancestral importante lá. Teve várias dificuldades com a minha mãe. No relacionamento com a minha mãe. Mas eu acho que foram resgates. Enfim, então aconteceu milhares de coisas. Mas foi um ano bem. Nossa, que legal. Porque assim, ó. 2019. Não, 2018. Foi meio o fim de um período de nove anos. A gente trabalha com nonênios. Com setênios também. Mas a gente trabalha com nonênios. Porque nove anos dá um ciclo completo. Tá. Que é do um ao nove. Um ciclo completo. Mas lembro você que você não nasceu num ano um. Você, exatamente, você nasceu num ano sete. Então, desde o seu nascimento até hoje. Isso vem andando. Caminhando. Às vezes dá um salto quântico. Por causa da soma dos números dos anos. Então, o ano 2000 dá um número baixo. Mas um 1989 dá um número alto. Então, dá um salto. Entendeu? Então, dependendo do número do ano, vai mudando assim o seu ciclo. É bem interessante como a gente calcula isso. Tá. E, bom, e daí em 2018, você tava num ano nove. Que é um ano, assim, de encerramento de ciclo. Então, foi um ciclo desde 2011, né? 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18. Desde 2010, foi um ciclo que começou lá pra trás. E foi um ciclo, assim, com muita... Pra resgate de emoções. De muita sensibilidade. Pode ter tido choro. Um momento, assim, mais... De uma sensibilidade mais aflorada. Porque era um ciclo de água. Onde as emoções... 2018, né? Você tá falando. 2018. É, desde 2010 até 2018. Começou em 2010. Eu posso ver se foi lineado. Deixa eu ver aqui. Pera só um minutinho. Foi linear, sim. Então... 2010 a 2018, então. Isso. Se você depois fizer um... Assim, se você depois se lembrar, Era legal ver o que aconteceu na sua vida em 2009. Porque em 2009 houve um redirecionamento de objetivos. É. Que, na verdade, eu concretizei em 2010, que foi quando eu pedi demissão do mundo corporativo e comecei a atuar como consultora. Isso, mas começou a germinar em 2009. Em 2009. Em 2010, você... Em 2009 eu casei também. Então, foi uma mudança de rumos e de objetivos, né? Então, ó... Em 2009, dizia assim, ó... Período de profundas mudanças internas e externas. Potencial de mudanças de consciência em muitos sentidos. Redirecionamento de objetivos de vida. Conclusão de projetos e rompimentos são necessários para se libertar para novo. Segundo... Ó, do que você tá me falando tem tudo a ver. Por que que eu vou pra trás? Eu vou pra trás pra você entender em cima de uma coisa que você já viveu o que que eu tô te dizendo pro agora e pro futuro. Que não é uma previsão, tá? Então, isso aqui não é uma previsão. Isso aqui é um... É um foresight. É uma antecipação do que vai estar disponível pra você naquele ano. Energeticamente. Entende isso? Tá. Então, não tô prevendo nada. Eu só te digo assim, ó... As forças eram pra que essas coisas acontecessem. Se você tá equilibrada, seguramente vai acontecer. E se você tá desequilibrada, acontece mais na porrada, entendeu? Uhum. Então, por isso que a gente chama de foresight. Porque a gente pode se aproveitar desse conhecimento pra meio que flutuar na corrente e poder boiar mais fácil do que ficar nadando contra a corrente. Né? Então, 2010 foi o momento em que você decidiu preservar a sua liberdade. Eu te chamo assim, Luana, preservando a liberdade. Uau! Peraí, peraí. Pai, pode ir com calma aqui. Tá tudo certo. É isso mesmo, cara. Prazer em 2010. Então, esse ano você deve ter vivido assim como um ano em que você não tinha nada muito concreto na sua mão. 2010, né? 2010. Nada concreto na sua mão, mas você tinha a plena certeza de que tudo ia dar certo porque você tava fazendo as coisas certas. Uhum. Uhum. Que legal. É bacana isso. Bom, e de lá pra cá, então, 2010, começou um projeto mais ligado ao mundo das emoções. Então, da sensibilidade, das conexões. Foi um período de nove anos de água. Lembra que eu contei pra vocês que a gente trabalha com quatro elementos. E isso você já sabe melhor do que eu. Então, a gente trabalha com o ar, que é mental, não é? Que é uma coisa mais racional, assim. É, e que no ar a gente planeja. Depois a gente trabalha com o fogo, que é físico, corporal, vai pro corpo, que é a ação. Então, a gente no fogo vai pra ação. Depois a gente trabalha com a água, que é quando. Então, planejou lá no amarelo. Foi pra ação. Agora, você precisa fazer conexões pra ampliar as coisas. Então, você precisa conectar pessoas com pessoas, pessoas com projetos. Você precisa fazer novos arranjos, novas organizações, pra poder expandir aquilo que você colocou em ação. A água propicia isso. Então, você age através das emoções. E, finalmente, a gente vai pra terra. Peraí, peraí. Tá. Tá. Tá, daí a terra. Na terra, é assim. A terra é como se fosse a velhice. Então, na terra, todo mundo fica mais inteligente. Porque, na terra, todos os conhecimentos estão disponíveis. É como se o conhecimento viesse através... A gente não sabe muito bem através de onde. E esses conhecimentos fazem com que a gente realmente possa causar transformações. Então, você planejou, agiu, expandiu e, por fim, é que você consegue transformar. Gente, que lindo! Que lindo! Bom, então, dona Carol, a senhora veio de nove anos de água, né? Onde estava um período, então, de expansão, de ideias, de conexões, de contatos, de um borbulhamento efervescente de coisas e de conexões, né? Inclusive, conexões de... Ah, eu aprendi essa ferramenta, conecto com a outra e crio... Sei lá, eu o quê? E daí, agora, em 2019, que foi o ano passado, entrou no período de Terra. Onde as verdadeiras transformações podem ocorrer. Onde tem que estar disponível pra você maior conhecimento, maior acesso a níveis de inteligência elevados. E você já deve ter percebido isso. Total! Mas, daí, também vou te contar aqui, então. Nesses nove anos, a gente... Como é que eles funcionam? Então, num primeiro ano, a gente tem uma semente na mão, que era mais ou menos o que estava acontecendo no ano passado. veja se tem sentido pra você. Você olha pra essa semente e diz... Uau! Essa semente, ela é torte e potente. Ela é poderosa. Quando ela for se desenvolver, vai ter muitos frutos. Ela vai crescer e vai ser muito linda. Então, eu vou plantar essa semente. Daí, você vai lá, faz um buraquinho no chão, planta a semente, cobre de terra e, três segundos depois, você já não vê mais a semente. Você plantou ela lá e aí você começa a duvidar de você mesma. Será que eu plantei? Será que foi aqui, nesse lugarzinho mesmo? Será que eu tô pondo água suficiente? Eu tô matando ela de tanto por água. Aí, depois disso, a gente entra no segundo ano que você tá lá regando e eu chamo esse segundo ano, que é o ano que você tá vivendo atualmente, 2020, do ano de fé cega. Porque quando a semente tava na sua mão, você enxergava toda a potencialidade que ela tinha. Mas agora que ela tá lá dentro da terra, se desenvolvendo, mas você não tá vendo, dentro da barriga de uma mãe generosa, e você não tá vendo, então você precisa ter muita fé pra sair, pra conseguir sobreviver a esse ano. Trabalhando e mantendo aquela semente viva. Mesmo que você duvide um pouco que você pôs ela lá, que você não sabe se é aquele lugar, se você não sabe se a semente tá viva, se ela tá desenvolvendo. Daí o ano que vem é o terceiro ano. E aí nesse terceiro ano, então, de repente, você olha e a primeira folhinha começa a romper a terra. E aí você já não precisa mais duvidar, não precisa mais ficar receosa, não precisa ter medo, não precisa ter fé. porque aí o que você fez tá começando a brotar. E a partir daí é mais fácil. Ai, tô emocionada. E eu já tô sentindo agora nesse fim de 2020 tudo isso. Gente, que lindo. A gente sempre... É assim, ó. Isso também eu quero te contar, Carol. A ferramenta, ela não veio do outro mundo, ela é desse mundo mesmo. Então, se você conectada, sabe a mesma coisa que a ferramenta tá te falando. Sim. Então, pra que serve a ferramenta? Porque a gente duvida daquilo que a gente sabe. A gente pensa, intui. Eu vejo que você tem uma intuição desenvolvida e tem uma confiança desenvolvida na sua intuição. Mas, mesmo assim, de vez em quando, deve falar... Tem os momentos do desespero. Será que eu não tô sendo tão louca, né? A ponto de pegar um avião e ir pra Itália. Itália, daí... Tenho que voltar. Arrumou a mala e voltou. Então, você já tem esse canal de comunicação aberto, não é? Então, pra que serve a ferramenta? A ferramenta serve, primeiro, pra organizar isso que você intui. Né? E, segundo, pra reafirmar que o seu canal funciona. Entendeu? Então, basicamente, é pra isso. Porque se você sentar e pensar, você vai chegar em tudo isso que eu tô te falando. Mas, às vezes, a gente precisa de uma... Alguém de... Por exemplo, agora eu só tô falando do seu ano, que é mais fácil. Quando eu for falar de você, então, daí é reconhecer as próprias qualidades é mais difícil ainda. Quando um interlocutor externo fala de quem você é, das coisas que você já sabia, aí você diz, tem que eu falei, eu sabia, mas eu tava meio em dúvida, mas eu sabia, eu tava meio assim, mas eu sabia. Entendeu? Então, reafirma um pouco aquilo que você já conhece sobre você mesmo. Então, é pra isso que tem... Uma pergunta, essa lógica que você tá falando, que eu lembro que no nosso encontro lá você falou um pouco disso também, da semente, da fé cega e tal. Isso se repete a cada ciclo de nove anos, independentemente se é água, fogo, terra ou ar. Isso, só que cada... E também é assim, se repete, mas o ano passado você tinha um ciclo pra integrar objetivos. Então, além de ser um ano inicial de um projeto de nove anos, azul, onde tem mais acesso a conhecimento, onde fica mais inteligente, onde fica mais madura, para... Eu também, eu tô vivendo este ano o meu primeiro ano que você viveu no ano passado. então, eu me sinto mais madura, tô tomando mais decisões, sabe que antes eu tava mais insegura, tô me achando mais inteligente mesmo. E como eu, no meu mapa, o seu é diferente, no meu mapa, eu tenho muito verde, verde... Ah, você tem um verde também. Eu tenho muito verde, então, quando eu tô num momento verde, eu fico muito chorona, assim, eu quero tudo, vir um bebê, entendeu? Porque as emoções se afloram e tal. E agora eu tô me sentindo um pouco livre disso, sabe? Me sentindo mais madura, mais forte, não preciso ficar choriqueando pelas coisas, nem emocionada por tudo que acontece, sabe? Que eu me emociono, eu vejo cachorro na rua, eu me emociono, entendeu? Eu vejo uma criancinha que tá lá com a mãe pedindo esmola, eu choro horas, tá? É uma coisa assim que me afeta meu coração. E agora, no azul, eu tô conseguindo ser um pouco mais, sabe, racional, não me conectar tanto, tudo bate no coração e daí eu fico com aquele negócio assim que, né? Não é ruim, mas é que é cansativo, chega um momento que é outra variedade de coisas, né? Bom, então, o ano passado foi um ano assim de você integrar objetivos, então, além de ser um ano inicial, onde você tinha uma semente, esse projeto, ele começou por uma integração de objetivos, então, vou te falar um pouquinho como foi o ano passado. então, você tinha diversos interesses e daí você conseguiu unificar todos esses interesses pra concentrar sua atuação. Sentiu isso? Sim. E daí você também, dessa maneira, conseguiu focar mais. Em vez de abrir seu foco de atenção, você conseguiu focar e se dedicar mais a uma coisa só. Então, entende que é um início, mas é um início com características diferentes. se a gente for ver lá no primeiro ano do ciclo verde, era bem diferente disso, era se libertar, ser livre, não ter compromisso com nada, entendeu? Tá. 9, 2, 27, 36, eu já vivi quatro ciclos, então, um de cada cor. Ah, não, não necessariamente. Não necessariamente. Depois eu posso... Porque eu não nasci no zero, não nasci no... E também os ciclos, eles não vão se seguindo, porque, por exemplo, do 1999 depois do ano 2000, teve uma volta. Ah, tá. Entendeu? Nossa, que louco, né? Ela ter desenvolvido esse negócio, né, menina? É muito louco. E pra você imaginar, isso que eu tô te apresentando é mais ou menos assim, o 15% do conhecimento total que ela desenvolveu. Então, ela sabe muito mais coisas. Ela... Ela... Esse curso pra fazer demora quanto tempo? Então, é... Agora tá muito estranho, Carol, porque ela resolveu tirar os números, então, ela não ensina mais os números pras pessoas. E aí, então, ela... Na verdade, ela tá vendendo uma ferramenta, porque a pessoa sem os números, ela fica totalmente dependente da ferramenta. Da ferramenta. Eu não dependo, porque eu... Sim. A maioria dos cálculos... É assim, ó, cada informação que eu te dou tem uma fórmula atrás. Todas as informações. Ela desenvolveu uma matriz de fórmulas matemáticas. Nossa, por que que ela não ensina como ela te ensinou? Vocês já deram esse feedback pra ela? Porque ela resolveu montar uma startup e daí ela foi assessorada no Sim, porque assim, os números, eles são mais difíceis, as pessoas não compreendem. Então, a assessoria dela resolveu que tirando os números, primeiro, não dá pra copiar, entendeu? Se os números estão lá e uma pessoa boa de matemática consegue do número chegar na fórmula. Entendeu? Entendi. Então, não dá pra copiar e segundo, a pessoa fica totalmente dependente da ferramenta. Né? Então, ela entra no curso e ela... Que é ruim, né? Quer dizer, pra ela talvez seja bom, mas... Pra ela, economicamente, é bom. Como negócio, é bom, mas pra pessoa é ruim. mas são fases e... Tá, bom. Mas ela tá formando gente, eu não sei que tipo de atendimento essas pessoas podem dar, mas ela tá fazendo isso. Eu fiz o curso, não era tão longo assim, eram três encontros de quatro dias. Nossa! Não é longo mesmo. Três mergulhos de quatro dias. Ah, três mergulhos de quatro dias cada um. Quatro dias. Doze dias, então. Doze dias, mas integral, assim, de manhã até de noite sem parar. E depois eu fui fazendo muitos aprofundamentos. Tudo que tinha de aprofundamento eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, entendeu? Então... Legal. É, mas hoje em dia já não é mais assim. Bom, mas vamos lá. Vamos lá. Então, é... Então, ano passado foi esse ano de juntar as coisas pra ter mais foco, tá? E aí a gente entra em 2020 pedindo pra você ter uma visão ampliada. Então, primeiro foca, depois expande a sua visão. Olha que bonito isso. Uhum. Né? Esse ano, o ano passado foi um ano mais lógico, esse ano é um ano emocional, então você deve estar sentindo que esse ano tem mais desafios pra você, porque você... Deixa eu ver aqui. Ah, você tem um emocional, não é tão... Você tem um número emocional no seu mapa. Então, você tem dois números introspectivos, lembra que você tem dois sets no seu mapa? Você é... Eu diria que você é a mulher das cavernas, você não concordou comigo, mas você deve ser uma pessoa que gosta muito de silêncio, de necessidade de estar sozinha. Eu não entendo como é que você fala que não, né? Então, pois é, isso que eu acho engraçado, mas você sabe que... Isso que eu acho engraçado, que eu nunca fui introspectiva, sempre fui mais extrovertida, porque eu gosto de falar, gosto de... Por outro lado, eu preciso ter os meus retiros, os meus negócios. Tipo assim, esse ano eu vou... Eu tô indo todos os meses fazer a cerimônia de Ayahuasca. Tipo, eu preciso daquele momento pra mim, aquele mergulho de ficar a noite inteira lá no meu processo, entendeu? Mesmo aqui, meus filhos estão brincando, estão não sei o que. Eu preciso estar aqui concentrada no que eu tô fazendo, então, sabe? É isso, é isso, mas é introspectivo, o número introspectivo não quer dizer uma pessoa introspectiva, não é a mesma coisa. O número introspectivo, ele quer dizer que a pessoa precisa ter momentos só com ela. momentos de olhar pra dentro. Preciso muito. Momentos que eu chamo de entrar na caverna, então, tem que falar assim pra o marido e pros filhos, gente, eu amo vocês, mas eu preciso de ficar trancada no meu quarto por duas horas. Quando eu sair de lá, eu vou amar vocês mais ainda, mas eu preciso entrar lá e vocês não achem que porque eu estou lá, eu amo menos vocês, entendeu? Exato. Nossa, isso é tão bom, isso é uma descoberta, isso é uma descoberta, porque assim, eu acabo brigando, eu acabo estressando, porque eu não estou... Isso é uma descoberta, porque, meu, peraí, eu preciso aprofundar nisso, porque não significa ser uma pessoa introspectiva, que isso que estava me dando um nó. não quer dizer que você é uma pessoa fechada, mas quer dizer que você precisa, pra sobreviver, olhar pra dentro. Pra você olhar pra dentro, você precisa estar sozinha, porque se você está lá olhando pra dentro e alguém vem lá e fala, mãe, não funciona. Bem, vamos lá, não funciona. Exato. Então, pode parecer que... E daí você pode até se cobrar de ser uma pessoa que tem, né? Que participa mais e tal. E você pode até participar, mas sempre, 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 você vai precisar de momentos de solidão. Porque a solidão, da solidão, é que você se alimenta. Entendeu? Ao contrário de muitas pessoas que precisam estar o tempo todo com gente. Você não tem problema se tá com gente, mas, desde que, em determinados momentos, você possa estar sozinha, possa fazer aquilo que é só pra você. Isso é uma chave pra mim. Isso é real, muito real. Então, você falou que eu tenho dois números introspectivos, é isso? Quando você fala dois números, Porque assim, a gente trabalha com quatro números. Eu trabalho com quatro, são muitos números, tá? Mas eu trabalho, na estrutura da pessoa, a gente trabalha com quatro números, tá? Um número é a essência. Ah, peraí, peraí. Não, é que eu gosto. É que a gente tava lá no ano, agora a gente voltou pra cá, mas tudo bem, não tem problema. Tá. Um número é essência. Então, pera, nesses quatro números, um ano, um número, não é um ano, é um número, né? Um número é a essência. Esse número, esses quatro números, eles não variam. Tá. Você já nasce com eles. Quer dizer, no momento que você nasce, eles se fixam, é como um código genético, eles entram em você e te determinam. Entendeu? Ah. O primeiro número, então, é a sua essência. Dentro da essência, eu falo qual é o seu tipo. E qual é o seu impulso. A essência é composta por duas informações. Tá. O tipo e o impulso. E o meu, qual é? Daqui a pouco. O seu tipo é, você é uma planejadora, né? Então, você é totalmente no ar, amarela. Você gosta de planejar as coisas. Por quê? Porque você enxerga lá longe. Então, você é ótima de fazer planejamento. Tem uma certa dificuldade de colocar as coisas em ação. Ou, é bastante dificuldade de colocar as coisas em ação. Mas isso não é um problema. Você chama alguém que te ajuda a fazer isso. Entendeu? Tá. Porque na sua estrutura, tem dois números que são amarelos, dois números que são verdes. Então, você é boa de fazer... Desses quatro, desses quatro, são dois números amarelos e dois verdes. Dois verdes. Então, você é boa de fazer planejamento e de fazer conexões. O impulso é conexões? Não. Não. É que você estava no número. É porque o verde... É. Vamos lá. Mas vamos com calma, então. Tá. Então, o impulso... O seu tipo, então, é amarelo. Tá? É transformador. É planejador. 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 E o impulso? E o seu impulso se chama profundidade. Nossa. Então, você é aquela pessoa que vai até o fundo do fundo do fundo pra encontrar aquilo que você quer de verdade. Uhum. E você, então, é muito detalhista, muito minuciosa. eu percebi pelas perguntas que você fez. Uhum. Né? Tem uma capacidade enorme de pesquisar e de investigar. Uhum. O que que fala? A base do seu sistema de inteligência... Ah, então. A pesquisa e a investigação é a base do seu sistema de inteligência e da sua intuição. Então, você vai lá, pesquisa, pesquisa, pesquisa e daí você entende aquilo de maneira inteligente e intui sobre aquilo que você estudou. É bem isso que você me detalhou aqui agora. Você tava lá na Itália, fez não sei o quê e intuiu que você tinha que ir embora, fez as malas e veio embora. que interessante, hein? E você, então, é uma pessoa super ética e muito coerente. Uhum. sim. Ah, que legal. E a gente diz que cada pessoa tem um eixo de desenvolvimento, tá? Então, isso que eu falei é a sua estrutura. tá? Então, o impulso e o tipo eles formam a sua estrutura. Aquilo que tá lá dentro do seu coração. Que não precisa fazer nenhum esforço pra você atuar. Tá? Agora eu vou falar da sua conjuntura. A sua conjuntura é a maneira como você se expressa no mundo. e você aprende... dois números dos quatro? Não. É um número dos quatro. É o segundo número dos quatro. Mas esse segundo número dos quatro, ele é formado a partir dos outros dois. Tá. Então, a conjuntura é a forma como eu me expresso, é isso? No mundo. E você aprendeu a se expressar assim como uma defesa a tudo que você viveu na sua infância e adolescência. No seu primeiro período formativo, você estuda antroposofia também, né? Então, seu primeiro período formativo é o terceiro número e o segundo e terceiro períodos formativos é o quarto número. Entendeu? Entendeu? Então, o primeiro período formativo é qual número? É o terceiro número. Nós estamos falando de quatro números. O primeiro número é estrutura. O segundo número é conjuntura. O terceiro número se refere ao primeiro período formativo do zero aos sete anos. Ah, peraí. ele conta como aos sete. Daí fala com base em setênios mesmo. Aí é setênios. Então, o terceiro é o primeiro período formativo. E o quarto número é o segundo e o terceiro período formativo. Então, vai dos oito mais ou menos aos 21 anos. Que é quase toda a sua adolescência. Entendeu? Uhum. Tá. O terceiro e o quarto número formam o segundo número. Ah! Nossa, complexo, hein? É que você tá me dando uma aula técnica aqui também, né? É, porque eu sei que se eu não falar, você vai gostar, então... Que eu gosto, né? Mas, assim, é só pra saber mesmo, não que eu vá... Legal, mas, então, a minha conjuntura é a forma como eu me expresso no mundo. Isso que é o eixo de desenvolvimento que você tava falando ou não? Então, daí, assim, ó, tem, na sua conjuntura, tem um eixo de desenvolvimento, que é pra onde você anda pra ficar melhor. Você nasce de um jeito e precisa se desenvolver. Só que o seu eixo de desenvolvimento tá na sua conjuntura, então ele já tá dentro de você. Você já nasceu desenvolvido. Máximo! Peraí, repete isso daí. Na minha conjuntura tem um eixo de desenvolvimento... A gente nasce e anda pro eixo ao contrário, tá? Agora, o seu eixo de desenvolvimento é assim, ó, você nasceu na profundidade, essa é a sua essência da profundidade. O seu eixo do desenvolvimento seria você ser detalhista e lapidar as coisas. Essa é a sua conjuntura. Não é comum isso. Peraí, peraí. Ai, que interessante isso, menina de Deus, nossa. Peraí, minha essência é a profundidade. Meu eixo de desenvolvimento seria ser detalhista e me lapidar... Isso, te lapidar pra prestar atenção nos detalhes, pra você ficar mais profunda. Peraí, peraí. Meu, você tá me dando umas sacadas aqui. Só que dá casualidade, isso não é nada comum. É difícil de encontrar. Que o seu eixo de desenvolvimento é a sua conjuntura, é o seu segundo número. Entendeu? Então, você já nasceu com o caminho estabelecido. O que todo mundo tem que fazer, você já tem dentro de você. Menina, eu sempre senti isso, mas eu nunca... Parecia egóico, né? Eu nunca falei isso pra ninguém. Tanto que várias coisas que eu faço, tipo enneagrama, não sei o que... Tipo, eu tenho os dois lados, o oposto e o outro. Tipo, e aí ficava confuso. Eu sou esse tipo ou aquele? Porque eu tenho os dois. Você tem os dois. É isso. Agora você tá me ajudando a entender. Você tem os dois. Então, a minha conjuntura... Nossa, peraí, calma. É que tem essa... A sua conjuntura tá em eixo com a sua estrutura. Ela é... A sua conjuntura é o caminho de desenvolvimento da sua estrutura, entendeu? Da sua essência. Então, já tá tudo dentro de você. O que mais que você quer? Que maravilhoso! Que maravilhoso! Minha conjuntura seria o caminho de desenvolvimento da minha estrutura. Mas já está dentro. Então, você já nasceu com meio... Assim, com todo o caminho andado, entendeu? Tudo que as pessoas nascem e tem que começar a caminhar, você já caminhou. É, por isso que já me disseram várias vezes que eu sou um espírito velho. Será que é por isso também? Já deve ter visto muita vida pra chegar nisso aqui, né? É, lógico. É, e o número que você é, que é o sete, né? Nos dois lugares. Um sete e um vinte e cinco, que também é um sete. Esse número é de pessoas velhas. De anciões, né? Esse número, eu sou... Eu sou esse número significa o quê? É porque a gente, no seu mapa não vai aparecer o número, mas... Ser uma lapidadora, isso vem do número vinte e cinco. Entendeu? Tá. Uau! Caramba, hein? E ser o ser da profundidade vem do número sete. Então, você é sete, sete. Sete de ar e sete de água. Bom, vamos seguir. Peraí. Vamos falar um pouco da conjuntura. Eu só falei que você é uma lapidadora, mas não te dei mais detalhes. Você já sabe, mas eu vou contar. Conjuntura, né? Adoro atender seres extremamente inteligentes. Obrigada pelo elogio, Isa. Ai, mas é, porque eu vou falando as coisas e já... Eu só vejo a sua mente fazendo assim, ó. Nossa, que loucura. Muito, muito interessante. Então, vai. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho mais da conjuntura. Então, essa conjuntura, então, você desenvolveu para se expressar no mundo. Então, a maneira como você se comunica com as pessoas. Então, é como se fosse a sua personalidade, tá? Ela é profunda, porque você compreende os processos das coisas, né? Quando você olha, você entende o processo daquilo que está acontecendo. E, além de tudo, a sua mente é muito criativa. Então, você compreende o corpo processo e já cria em cima daquilo, rapidamente. E essa característica também te ajuda a ter uma visão ainda mais perfeita para planejar. Então, tá vendo que tá em eixo, porque uma complementa a outra e você consegue, então, graças a essas características, ser uma melhor planejadora ainda. Você tem muita responsabilidade no aprofundamento das relações humanas. Apesar de que você tem posturas individualistas. Você não é uma pessoa muito do montão. Faz sentido isso para você? É, tô pensando sobre isso aqui. É. Talvez, quando você trabalha em grupo, você mantenha a individualidade das suas opiniões. É assim, como eu tenho todas essas qualidades, sem falsa modéstia. Não, não precisa, eu entendo isso. Às vezes o grupo não é complexo. Então, eu fui desenvolvendo uma comunicação muito boa para conseguir mostrar o que eu tô vendo para os outros. E as pessoas muitas vezes veem, conseguem compreender quando eu falo. Porque eu consigo, acho que, trabalhar de forma simples coisas complexas. Só que as pessoas acham surreal. Tipo, meu, é impossível. Como? Não vai dar. Só que eu sigo acreditando. Então, talvez nesse sentido eu me descole e falo, meu, eu vou mostrar que dá. E aí, talvez tenha esse individualismo no sentido de, meu, eu tô vendo que dá e eu vou acreditar. Não vou na onda deles, porque eu tô vendo que dá, entendeu? Então, acho que é nesse sentido. Exatamente. É nesse sentido de manter firme as suas posições. Porque você tá enxergando muito, muito além do que as pessoas conseguem ver. Então, e você vai captando os processos e você vai decodificando os processos e transformando as coisas em coisas simples, para as pessoas entenderem mesmo. Como se você fosse um decodificador de coisas e de processos, não é? E, então, isso faz você muito única, não é? Porque as pessoas devem pirar na mandioquinha e falar, meu, não tô vendo nada que você tá vendo, mas vamos lá, tudo bem. Bom, agora a gente falou de um monte de coisas legais, mas você sabe que se a gente... Tudo que é legal tem o lado ruim. Não é o lado ruim, mas vem com desafios. Então, quanto maior é o presente, também maior é o desafio. Eu falo que a gente não vem com um monte de qualidades sem um grande desafio, tá? Exato. Então, vou falar sobre o seu desafio. E aí eu inventei um quadro do Faustão que se chama Rolando Escada Abaixo. Que é, sabe aquele lugar que você odeia, que você não quer estar e, de repente, quando você vê, já rolou todos os degraus e, bum, se estatelou lá no chão. Então, novamente, naquele mesmíssimo lugar que você fala, gente, eu vivo pra não estar aqui e, de repente, quando eu bobeio, blum, 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 blum. Vou contar, então, uma história de como é que esses degraus, como é que é cada degrau. Por quê? Porque eu percebi que se você entender que é uma série de fatos que levam a estar estatelada lá embaixo, você pode parar mais pra cima e não chegar até o final da escada, que é essa a minha intenção. Show! Porque a minha mente, diferente da sua, é uma mente organizadora. Então, eu organizo a informação pra você poder aproveitar ela o melhor possível. Show! Perfeito! Então, tudo começa e, daí, eu não sei como é que é o seu estágio de relacionamento com isso. Então, a gente vai falar. Como é que são as suas inter-relações? Como é que você se leva com as pessoas? Então, as minhas relações mais desafiadoras são as relações próximas. Com o marido, com os filhos, né? Porque é onde eu mais me cobro, que eu falo, que merda, né? Eu sou tão boa e tão inteligente, um monte de coisa, e aqui me vejo muitas vezes gritando e surtando. Porque, caraca, entendeu? Então, é isso aí, tipo... Perfeitamente explicado e entendido. Então, é assim, ó. O seu maior desafio é a dificuldade nas relações. A gente fala nas inter-relações, tá? Então, olha a história que eu vou contar, se não é quadro do Faustão. Então, tudo começa com dificuldade de se relacionar com as pessoas, mas não só com as pessoas, também com o fluxo da vida. Porque precisa ir pra escola, precisa ter jantar, precisa ter almoço, precisa ter roupa lavada, precisa ter banheiro limpo. Coisas da vida, né? Nossa! Então, isso acaba te sobrepassando, assim, né? É muito mais do que você pode lidar. E aí, isso acaba gerando conflitos e você fica com sentimentos de decepção. Com você mesma, mas com os outros também. Porque, de uma certa maneira, as pessoas não entendem que você não consegue lidar com essas coisas tão normais. Gente, eu queria que meu marido... Peraí, eu vou deixar meu marido escutar aqui. Putz, eu podia falar tudo isso de novo, né? Como você descobriu isso? Tudo pelos meus números. Espera, espera. Então, deixa eu acabar de falar pra você. Depois, chama o seu marido e eu conto tudo de novo. Porque, senão, a gente nunca chega até o fim de um assunto. Tá, tá. Peraí. Então, peraí. Então, gente... Vamos até o fim. Tá, é muito mais do que você... É, muito mais do que você... O fluxo da vida, ele te supera. E ele se mistura com os relacionamentos. Então, tudo isso se mistura. Você acaba entrando num conflito. E esse... E quando você tá nesse conflito, isso te gera sentimentos de decepção. Não só em relação a você mesma, mas em relação aos outros também. Tá? Bom... Peraí, peraí. Calma que nós estamos no meio da escada. Ainda não vou... Tá, deixa eu falar lá. Peraí. Gente, graças a Deus você descobriu isso. Também. Eu não descobri nada. Foi a Marcia Lerina. Menina, é exatamente isso. Eu tenho uma dificuldade de lidar com esse básico do dia a dia, gente. Peraí. Eu tenho tanta coisa mais importante pra ver. Eu tenho que pensar em comida e limpar a casa. Não dá tanto que eu delego. Sem culpa nenhuma. Porque... Só que eu me frustro também. Que louco. Isso. Então, o sentimento de frustração é quase o terceiro degrau. Entendeu? E aí, quando você não... Quando isso é muito constante, né? Então, hoje é o banheiro, amanhã é a comida, depois é o uniforme, depois é a matrícula, pagar a conta, a conta do banco, nananã. Vai se somando. E chega um momento que isso te supera de verdade. E daí você não consegue se recuperar de tanta decepção. Com você mesma e com os outros. O tempo todo é duplo. Tá? Não é só com você. Com os outros também. Porque você gostaria que alguém entendesse que você não dá conta de nada disso. Sem que você tivesse que explicar muitas coisas. É óbvio que você não consegue. É, porque se eu tiver que explicar, é como se eu tivesse que fazer. Vai gastar tempo. Ora, pois. Ora, pois. Então, nós e seus filhos estudarem a porra da ferramenta. Pra eles terem... Olharem lá e saberem o que fazer. Putz, que incrível. Meu, eu vou pagar isso aí pra você fazer tudo isso pro meu marido. Depois você vai me contar como é que é. Mas vamos lá. Bom, daí, quando você não consegue se recuperar disso, o que que acontece? Você perde energia e vitalidade. Na verdade, veja só. Tudo que você não queria, que era perder energia e vitalidade com as coisas corriqueiras do dia a dia, acaba acontecendo porque internamente você não consegue superar a decepção de ter que se enfrentar a tudo isso. Então, é o feitiço que se autorealiza, entendeu? Bom, estamos já no quarto degrau. Já lá no fim da escada. A consequência disso é que você, às vezes, pode chegar a um ponto tal que você não encontra forças pra finalizar o que você intenciona. E pode, até, numa crise mais violenta, chegar a uma depressão. Tô gravando. Exatamente. Às vezes eu tenho essa vontade de me entregar. Falar, meu, não aguento mais. Vou me entregar. Vou desistir. Quero ficar no meu mundo aqui. Não aguento. Não dou conta. Menina, às vezes eu tenho essa vontade, mas aí o meu ser não me deixa fazer isso. Porque se fosse por vontade, já deu vontade de largar tudo e falar, meu... E o Marcelo, que é um puta do marido que eu encontrei nessa vida, não foi à toa. Porque ele acaba fazendo. Não é à toa. Só que ele se sobrecarrega. Daí eu fico mais culpada ainda, que eu vejo que ele tá engordando, que ele tá desesperado, que ele tá estressado. Porque eu não faço. Aí não sei o quê. Terapia de casal. Então, como você pode ver... Então, como você pode ver, os seres muito avançados vêm com grandes desafios. Não é? E o seu grande desafio é assim. Eu, que sou tão profunda, que gosto de lapidar as coisas, encontrar aquele diamante bruto e encontrar as melhores facetas e fazer aquilo tão legal... Não dá pra eu ir lavar roupa, gente. Mas a roupa é muito banal. Peraí, deixa eu pôr de novo, que agora chegou o barulho aqui. Peraí. Tá. Depois você tomar banho, eu... Gente, é isso mesmo, Isa! Mas é legal saber do desafio, porque, na verdade, então, né? Como é que você não cai nisso? Se envolvendo com algumas coisas do dia a dia. Todas. Todas também não, porque você não vai dar conta. Mas uma parte delas. Não deixar tudo pros outros. Porque daí, se você deixa tudo pros outros, a maldição se autorealiza, entendeu? Porque você fica insatisfeita. Você fica decepcionada com você mesma. E pode até ser que você nem perceba que é com você mesma. Pode ser com a vida, ou com a casa, ou com a estrutura, ou sei lá, eu, quem, entendeu? Mas, no fundo, é com você. Só que não para em você. E daí você começa também a ficar insatisfeita com os outros. Né? Então, vê que é um desafio complexo. Não é um desafio simples. Porque tem gente que é assim, ó. É papum. Entendeu? Não tem muitos degraus. O seu é cheio de degraus. Aí, o rolando escada abaixo, é cheio de degraus. Exato. É complexo. Então, eu, do que eu intuo aqui, do que eu sinto, é assim, que talvez você precise, até no seu casamento, fazer acordos mais claros. Né? Qual que é a sua parte? Qual que é a minha parte? Entendendo que a minha parte é de um sacrifício enorme. Exato. Mas deixar as coisas claras, porque daí, quando os acordos estão claros, você não sofre. Tem um acordo. E daí também lembrar que os acordos, eles são válidos enquanto eles preenchem aquilo que você intenciona. Quando já não preenchem mais, eles precisam ser refeitos. Então, não existe acordo pra vida inteira. Não é, né? Casaram e viveram felizes pra sempre, desde que os acordos foram sendo renovados. Eles esqueceram de contar isso pra gente. Sim. Desde que os acordos foram sendo renovados, quando necessário. Né? Show. Bom. Podemos ir pra frente? Tem mais coisa ainda? Podemos. Então, eu não falei do terceiro e do quarto número ainda. Sim. Uau. Então, o terceiro número te dá habilidades de união, habilidades do feminino e de agregação. Talvez, por este número, você não sinta que você é tão isolada assim. Porque você consegue, através destas características, não se isolar tanto. Entendeu? Exato. Mas, aqui também tem um desafio, tá? Este número, ele não gosta de mudanças. Ele é um número conservador. Não quer dizer que você seja bolsonarista, tá? Não é isso? Sim, sim. Mas, ele é um número que gosta que... É, que tem dificuldade de lidar com as mudanças. Vamos dizer assim. Então, mas eu não tenho. Muito pelo contrário. Eu amo provocar as mudanças. Muito mais que mudanças, transformações. Isso é a minha essência. Não só pra mim, como pro mundo. Agora... Mas, tá bom. Mas, tem dentro de você um pedacinho que é meio conservador, assim. Que, diria assim... Sim, acho que sim. Tipo assim, meus amigos falam de poliamor e tal. Eu... Não, calma. Ainda gosto do casamento só com meu marido aqui. Tá bom demais. Abrilha, abrilha. Sei lá. Nesse aspecto. Acho que tem um conservadorismo. Sim, sim. Isso, isso. Monogamia. Mesmo, assim... Tipo, de alguma maneira, eu gosto de uma estabilidade, assim. Eu gosto de mudar, tipo... Quero morar numa comunidade. Eu sinto que é esse o meu futuro emergente. Foi uma das coisas que eu intuí quatro anos atrás. Beleza. Vamos vender minha casa. Vamos achar onde vai ser essa comunidade, como vai ser. Tô super disponível pra isso. Mas, eu anseio por chegar lá e, de alguma maneira, estabilizar e falar... Putz, agora vamos curtir aqui, gostosinho, né? Tipo... Acho que eu me encorajo pra fazer grandes transformações, mas tem um anseio por, de alguma maneira, chegar numa certa estabilização naquele futuro desejável. Sim, é isso. É sobre isso que eu tô falando, tá? Tá. E, depois, tem um número que é o número da sua primeira infância. Então, ele deve estar bem... É o quarto número, não? É o quarto número. Da primeira infância, não. Do segundo período formativo, que é da sua adolescência, tá? E, esse número é o número da liberdade, da amplitude de visão, da intensidade. Esse número... Então, esse número não gosta de agenda com horário, tudo certinho. Não gosta de ter aula de ginástica toda segunda, quarta e sexta, às seis e dez. É impossível. Assim, tem que ser segunda, às cinco, terça, às quatro. Outro dia, eu não faço. Sim, sim. Então, tem essa mistura aí dentro de você. Sim. Também tem presente dentro de você, então, essa necessidade de ser livre, de não estar muito amarrada a nada, né? E, também, tá presente dentro de você uma dualidade. Então, muitas vezes, é difícil decidir. Você sente isso? Você sente isso? Porque você fica entre duas coisas, olha os dois lados de tudo e nunca consegue decidir por um lado só. Faz sentido pra você. Sim. E o que me tira muito disso é a intuição, porque aí eu vou guiada por ela. Ótimo. Ótimo, então. Porque daí você tem uma intuição que é propiciada pelo desenvolvimento da sua conjuntura, que também te leva pra ela. Deixa eu te explicar, tem pessoas que elas estão tão vinculadas à conjuntura que elas não chegam na essência. Porque, assim, ó, a estrutura tá aqui, ó, ela é o cerne, tá? A conjuntura, ela tá por cima, assim, ó. E, às vezes, a conjuntura impede que a pessoa chegue lá no cerne. A sua tá totalmente, elas estão totalmente associadas, entendeu? Então, uma se movimenta, a outra se movimenta e você consegue estar em harmonia com as duas. E uma intensifica a outra. E a outra intensifica a uma. Então, como é o caminho de desenvolvimento, as duas estão muito relacionadas e uma apoia a outra. Tem mapas que as pessoas, a essência tá aqui e ele tá assim, ó. Nossa! Entendeu? Entendi. Nossa, graças a Deus, isso é uma bênção. Daí, quando ele fica, é uma bênção. Quando fica aqui, qual a chance de ir pro condicionamento? Muito maior, né? Muito maior, porque não vai nunca pra essência. Se a gente não vai pra essência, nada do que a gente faz, prende. Uhum. Uhum. Se não vai pra essência, tudo. Você pode fazer, trabalhar, dar duro, se relacionar, ter ótimo emprego, tudo. Maravilhoso, muito dinheiro, casa, carros, viagens. Tudo é vazio. Uhum. Tem um buraco dentro. Uhum. Não é? Quando a gente tá na essência, não importa se tem dinheiro, se... Não importa nada. Tudo prende. Né? Exatamente. Meu, maravilhosa essa ferramenta de dar pra traduzir tudo isso, hein? Acho que foi a ferramenta mais profunda que eu já conheci. Bom, calma lá. Só dando a data de nascimento, meu. Tudo isso só com a data de nascimento. Nossa, hein? Por quê? Porque a data de nascimento, ela é um código, entendeu? Pois é. Ela é um código, como o DNA. A gente hoje não pega uma célula, extrai o DNA, põe numa máquina e lê o DNA? Uhum. Essa ferramenta, ela lê o código do seu nascimento. Nossa. Então, esse código do nascimento, ele traduz os acordos que você fez pra vir viver essa vida aqui na Terra. Uhum. E tudo isso, incrivelmente, é matemática. Pois é. Incrível. Cada informação dessa é, tá baseada numa fórmula matemática, que dá origem a um número. E através desse número, a gente decodifica toda a ação, entendeu? Nossa, maravilhoso. Daí, olha, só pra você entender. O nome da ferramenta é Hillman Code ou é Tecer? É porque era Tecer, mas não sei se você sabe, a Rafa Brits tinha uma iniciativa chamada Tecer também. Só que a Márcia Lerina tinha registrado o nome Tecer. E a Márcia Lerina doou o nome Tecer pra Rafa Brits. Eu nem sei quem é a Rafa Brits. Você nunca ouviu falar da Rafa Brits? Acho que não. Ela, procura ela, é interessante. Ela fala sobre... Como que é? Ela fala sobre o ser legítimo. Tá. Ela tem um... Ela era uma jornalista e ela resolveu criar esse negócio. Ela trabalha muito com o Murilo Gano. Ah, acho que foi ali que eu ouvi falar dela, verdade. Tá. Beleza. Bom, então, a gente, apesar de já não... Há dois meses, então, às vezes ainda sai meio... A Márcia doou a marca Tecer pra Rafa Brits. E a ferramenta só se chama agora Human Coach. Entendeu? Tá. Mas é porque faz, sei lá... Faz oito anos que eu falo do Tecer. Então, às vezes ainda escapa e eu nem percebo. Mas chama Human Coach, tá? Bom. Falta ainda a gente acabar. Eu queria te mostrar uma coisa. Hum. Eu vou olhar aqui pra você ver. Eu vou te mostrar. Olha, a mandala... Vi. A mandala do seu ano. Desse ano aqui? Desse... É, desde... Deixa eu falar. Desde o seu aniversário de maio em diante aqui. Até maio do ano que vem. Que a gente trabalha do aniversário até o aniversário. Tá vendo? Cada número desse aqui. Ele corresponde a uma fórmula. Aham. E aí eu consigo te dizer o que que tá no seu ano. Que eu já te disse, né? Então, esse é o ano de visão ampliada. Uhum. Mas eu consigo detalhar mais o que que é que acontece, o que que é pra fazer, o que que tá liberado, qual a energia que tá liberada agora nesse momento. Show. Mas essa mandala que você me mostrou, ela te surpreendeu de alguma maneira por algum aspecto? Não, porque cada número desse é uma fórmula. E as cores, né? Pareceu até, assim, tem bastante... As cores são as quatro cores, sempre. Então, a cor, o número e a cor... Tá até equilibrado, né? O número e a cor dizem coisas sobre você. Então, por exemplo, agora você tá num período de... Então, estamos falando de maio de 2020 a maio de 2021, né? É, mas eu não vou falar do passado, tá? Vou falar do... Vamos falar agora de setembro de 2020 até dezembro de 2020. Depois um pouquinho do ano que vem. Ah, então, peraí. É, porque eu quero muito saber do ano que vem. Então, pera. Setembro de 2020 até dezembro, né? Dezembro, isso. Então, em setembro, tá? A tarefa que você... Que iniciou em setembro é de estruturar metas e cumprir objetivos. É uma tarefa meio dura, porque esse ano é um ano que pede muito pra gente se organizar, tá? 2020 é um ano 40. 2020. Eu te falei que eu organizo as coisas. Eu sou um 4. Sempre que tem um 4, o 4 é um número muito exigente. Ele pede organização. Você fala, ah, mas... Não importa. Vai organizar. Ah, nananana. Não importa. Vai organizar. Ah, mas eu queria sair e passear. Vai organizar. Entendeu? O 4, ele não quer saber. Ele fala pra você, foda-se, vai organizar. Entendeu? Então, você tá... E que é o que tá acontecendo no mundo, né? Com essa pandemia. No mundo, que é um ano 40. Então, essa pandemia disse, vão pra dentro de casa e olhem pra vocês mesmos, porque vocês não entendem nada de nada. Uhum. Vejam que vocês estão, umas formigas andando pelo mundo e que tem um sapatão grande que vem e aplasta e amassa as formigas e elas nem estão vendo sapatão nenhum. E o vírus é o sapatão, né? Que vem e brófia, aplasta todo mundo e ninguém nem sabe aonde que ele tá. Não viu como se infectou, não soube o que aconteceu. Uhum. E adeus. Né? Assim. Uhum. E pra colocar a gente, talvez, num lugar pequenininho, né? Uhum. E você tem essa dupla coisa. O ano te pede, o ano mundial te pede pra organizar, né? O seu ano te pede pra você ampliar a sua visão. E neste período aqui, de setembro até dezembro, tá dizendo, ó, você precisa se estruturar, você precisa cumprir seus objetivos. Mas pra isso, o que você precisa fazer? Planejar e organizar todos os seus recursos. No sentido de alcançar metas. Mas você sabe quais são suas metas? Você tem os indicadores? Você já estipulou? Aonde você quer chegar? Você sabe? Tá decidido. Tô começando a organizar isso agora, justamente com o METI. Exato. Perfeito. Justamente com a equipe que tá chegando pra me apoiar, incluindo meu marido. Eles tão me ajudando a organizar quais vão ser essas metas. A coisa vai se revelando pra mim, e aí... Então é exatamente isso. E os recursos, né? Uhum. Então, planejar e organizar o seu curso pra alcançar a meta. Perfeito. Estabelecer conceitos bem organizados e práticos. Isso, você é ótima. Uhum. Então, e também te pede um desafio, que é pensar em termos amplos. Então, ter ideias criativas. Porém, veja aqui como que o desafio, ele se repete. Aprender a lidar com assuntos práticos. Então, na hora de viajar na maionese, a Carol sempre é a primeira a se apontar. Eu, eu, eu. Na hora que tem que arrumar as coisas, organizar a mesa, comprar papel higiênico, a Carol não tá muito presente. Uhum. É, tipo, fazer a parte chata do negócio. Isso. Então, tá te pedindo pra você também olhar pra isso. E como eu sou boa de planejar, eu consigo organizar bem. Se eu pego pra fazer, eu faço bem, entendeu? Eu só não gosto, eu só fico falando, puta, não dá pra alguém fazer, não? Isso, mas... Mas vai precisar de mim também, né? Nessa organização. Isso, exatamente. Então, o que tá dizendo é assim, não delega tudo. Pra você poder... É porque é assim, me parece que tem aqui uma coisa que talvez você não tenha se tocado. Lidar com assuntos práticos pode ajudar você a ser mais criativa. Ao contrário do que você imagina. Que você imagina que os assuntos práticos vão te afastar. Entendeu? Então, talvez isso seja uma coisa que você não pega assim. Uhum. Mas isso tá vinculado ao seu desafio. Entendeu? Então, começa, mas não se afoga, né? Uhum. Não diz que você vai fazer o supermercado inteiro sozinha todos os meses. Uhum. Isso não vai dar conta. Não, isso eu até faço, isso eu até acho fácil. Eu tô brincando, tô chutando. Sim, sim, sim. Mas, pega uma parte que você vai dar conta e que não vai te afogar. Entendeu? Então, tô chutando. Vou manter papel higiênico em todos os banhos. Essa vai ser a minha função. É uma coisa prática. Entendeu? É só uma brincadeira que eu faço pra parecer mais absurdo pra você entender. Sim, sim, sim. Não é exatamente isso. Não, show. Tá. Tá. E eu consigo te falar o que que tá disponível pra você mês a mês. Então, vamos lá. Vamos ver o que que tava disponível em setembro. Setembro pedia pra você centramento. Peraí. Eu gosto de falar um mês antes, porque daí você acredita nos próximos. Sim, tá. Então, teve um alto potencial de clareza e de entendimento. Em setembro. E também em setembro, tava propícia a sua expressão. Tá. Aí, em outubro. Outubro. Em outubro, você precisa criar congruência. Vamos entender o que que quer dizer isso, tá? Desenvolver compreensão intelectual e habilidades de lidar com realidades que precisam de preparação antes de serem consideradas prósperas e abundantes. Desenvolver compreensão intelectual e habilidades de lidar com realidades de lidar com realidades que precisam de ser preparadas. Antes de serem consideradas prósperas e abundantes. É perfeitamente este momento, você entendeu? É isso que você tá fazendo. Perfeitamente este momento. Mas, o que que tá dizendo aqui? Mais uma vez, veja, os desafios, eles vêm pra gente superar. Então, lembra que eu contei que se a gente pensasse que a vida é um videogame, né? A gente precisa superar desafios pra passar de fase. Então, sempre tá colocando como desafio o seu próprio desafio, que é lidar com coisas práticas, corriqueiras e na sua concepção banais. Entendeu? Uhum, uhum, uhum. Tá. E vai, e é isso, a minha dica é que você não se mergulhe nelas como se fosse assim, porque senão você vai se afogar. Vai pegando devagar. Vai superando esse desafio pouco a pouco. E a dica é, tá no título, criar congruência, entendeu? Criar congruência é conseguir lidar com todas as coisas de maneira que faça sentido. Certo? Então, é buscar qual é, o que que faz sentido pra você. Pra mim, pode ser que seja varrer a casa todo dia. Pra você, pode ser que seja varrer a casa uma vez por semana. Ou não varrer a casa. Ou não, varrer a casa. Não varrer a casa, mas fazer outra coisa, sei lá. Isso. É, deitar com as crianças e contar a história. Porque, às vezes, eu tô trabalhando tanto que tá ficando tudo com o meu marido. Ele dá banho, ele deita, ele põe pra dormir. Então, eu preciso assumir. E eu tô sentindo falta disso também. É, mas... Isso, volta. Peraí, só um pouquinho. Tá. Desculpa, Isa. Nada, nada. Bom. E, voltando aqui, também tem uma dica de você usar uma comunicação criativa. Que é, mais ou menos, os tais acordos bem feitos. Oi! Fala, oi. Fala, oi. É que ele não escutou, porque eu tava com fone. Ah, é. Fala, oiê. Oiê. Ai, que lindo. Ai, mamãe. Vai lá tomar banho. Daqui a pouco a mamãe vai ficar com vocês. Tô acabando aqui, tá? Que graça. Quantos anos ele tem? O Gael tem quatro e o Gael tem sete. Ai, que delícia. Eu ouvi. E o meu pai tem quarenta e seis. E o meu pai tem quarenta e seis. Leva lá pra mim. Não, deixa. Tá. Show. O lance dos acordos, né? Sabe, sabe, sabe. Criativos. Criativos. Sim. É, esse aqui acho que é uma chave importante mesmo. É, não ia arrastando com a barriga, sabe? Deixa claro, ó. Eu posso fazer isso. Vamos combinar? E eu vou fazer isso até enquanto dá certo. Quando não der, a gente faz um novo acordo. Tá. É isso que eu posso lidar. Porque daí você tendo esse acordo e você estabelecendo um limite, você vai se sentir confortável e você não vai ficar decepcionada. Sempre culpada. Uhum. Não é? Uhum. Perfeito. Bom, vamos pra novembro? Tá acabando. Vamos. E a gente ainda tá em momento de muito planejamento, tá? Em janeiro vai abrir período de transformação. Tá. Show. Então, novembro. Novas formas. Uhum. Então, convida a prática do autocuidado. E te convidam também pra você ter uma expressão mais leve e aberta. Ó, de novo tá falando isso que eu já vinha falando antes, entendeu? Você vê como que é engraçado, né? Uhum. Então, se você tiver uma expressão mais leve e aberta, você vai reduzir a pressão interna e criar melhor condição nas relações, fazendo com que existam trocas justas. Então, parece que assim, que esse ano tá propiciando pra você olhar nos olhos do seu desafio e dizer, vou encarar, vou encarar, vou mudar, vou diminuir a minha pressão interna, enfrentando o meu desafio pouco a pouco. Uhum. É bacana. É bacana. É muito legal porque assim, ó, sempre quando eu olho a ferramenta, eu vou contando pra pessoa e as histórias vão se encaixando, não é? Porque quando eu só olho pra ferramenta, eu vejo coisas. Mas quando eu tô com a pessoa, as coisas, elas vão se encaixando como um quebra-cabeça. Uhum. E aí, quando eu tô com a pessoa, tudo tem muita lógica. Uhum. Entendeu? Todas as peças se encaixam perfeitamente. Uhum. Sabe? E daí fica uma coisa assim, super bacana. Muito bacana. E daí eu fico muito animada porque eu falo, gente, tudo isso que eu tô fazendo tem muito sentido. Muito sentido. Muito sentido. Bom. Então, novas formas, pensar em trocas justas. Pra que as trocas sejam justas, que eu preciso correr. Pra que as trocas sejam justas, eu preciso assumir essa parte prática. Fazer um acordo claro. É. Tá vendo como fica girando no mesmo tempo? Uhum. Trocas justas exigem um acordo claro. Uhum. Né? Uau! Dezembro. Tá. Então, dezembro, você vai ficar muito feliz. Porque vai ser um mês de refinar suas competências. De apurar as suas percepções. Então, é todas as suas qualidades postas em prática. Pra aquilo que você mais gosta, que é de ir lá no fundo das coisas. Mas, ao mesmo tempo, tem um chamado pra você ser menos perspeccionista e se abrir às mudanças. Mas, veja só, que sempre vem um desafio. Uhum. Peraí. Tá. 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 Legal Daí a partir de janeiro Então vem o período De transformação Porque vai estar toda a energia De terra disponível Mês a mês pra você Por um bom período Entra Tá vendo as cores? Você enxerga? Janeiro De janeiro em diante Até aqui É tudo azul Aqui é janeiro Aqui Fevereiro Março Abril Tá vendo a cor mais externa? Sim, azul Então isso aqui é uma mandala Tá? Tá Então O sem Vamos pensar Que isso é um LP Tá? Uhum Da sua vida Que toca na vitrola do universo Tá? Tá? Se você quiser se manter de pé O LP fica girando Não é um disco antigo Não é um disco antigo Ele fica de girando Na vitrola do universo Se você quiser se manter em pé Onde você precisa estar? No centro No centro Então pra você estar no centro Você precisa olhar o que está mais externo E cumprir com isso aqui Que daí você se mantém no centro Se você não cumpre com isso aqui Você pum Cara Tá Entendeu? Tá Então peraí Então janeiro é um período de transformação Toda a energia Você falou como? Toda a energia em terra? Como é que é que você falou? Em terra É Em terra quer dizer No elemento terra? No elemento terra Que é aquilo que eu já te falei E que lá no seu relatório Eu acho que está no WhatsApp Mas depois eu posso te mandar de novo Lá no seu relatório vai te dizer Que é pra você olhar terra As características de terra Todas vão estar disponíveis nesse momento Lembra que lá tem as cromáticas? E aí você consegue ler a característica da cromática A partir de janeiro tudo é Porque amarelo é mais fácil pra você Porque você tem Você é amarelo Então nem precisa você saber muito O azul é bom você ler Lá as características da cromática Entendeu? Tá E começa janeiro com Se organizando mesmo De novo Vem aí Uma coisa de organização Então Janeiro pede pra você Observar e se reposicionar E é um mês Que é bem desafiante Porque vai pedir pra você Se liberar de padrões De ação Baseados no esforço Não precisa Morrer Trabalhando Pra as coisas darem certo Não precisa carregar pedra Pra tudo dar certo As coisas podem dar certo Fluindo Que nem Uma cachoeira Assim bem E aí A boa notícia Que eu tenho pra você E é a última Que eu vou te dar Depois você vai ler Tudo isso Lá no seu relatório E se você tiver dúvida Você pode me perguntar Mas a boa notícia Que eu tenho Pra te dar É que a partir de fevereiro Você vai começar A colher resultados Ah, que bem Maravilhoso E é um mês De reafirmação Da sua força pessoal Então tudo vai estar Muito baseado Em quem você é No seu Poder Que poder é esse? O poder das bruxas Que foram Mortas Nas fogueiras E nós Somos As netas Bisnetas E tataranetas Das bruxas Que morreram Nas fogueiras E a gente Aprendeu A ter medo Do nosso poder Porque elas morreram E a gente Teve que se calar Mas agora Já não tem mais Fogueira E a gente Continua se calando Então A gente Precisa retomar Este poder Nossa Que incrível Em fevereiro Eu Tenha aí Uma tarefa De você Retomar De você É De você Assim Estar bem Em paz Com o seu poder E com tudo aquilo Que você carrega Porque você é uma pessoa Muito poderosa E não precisa Não é Prepotência Nem arrogância Nem nada disso Você é Você nasceu assim É um dom Você não roubou Você não fez Nada de mal Para ter esse dom Você só nasceu Com ele E aí A coisa melhor Que você pode fazer É expressar Esse dom De maneira Livre Na terra Né Nossa Eu tô em preparação Pra isso Eu tô em iniciação Pois é Você vê só Como a gente Intui O que vai vir A gente intui Eu acredito Até uns Quatro Cinco meses Pra frente Sabe Maravilhoso E a gente já vai se preparando Então cada mês A gente vai ganhando Um mês Mais lá pra frente E a gente vai se preparando Eu quando chega Nesse período Eu já Assim Outubro Novembro Eu já começo A me preparar Pra o próximo ano Eu já saio Da energia Desse ano E já me entrego Pra energia Do ano que vem É uma coisa Incrível Assim Sabe Arrooo Vamos lá Tá tudo Tá tudo Nas suas mãos Como sempre Não mudou nada Nossa Uau Isa de Deus Como que eu posso Te retribuir Com toda Essa maravilha Sendo quem você é Você já me deu O mapa Eu já fiz Uma parte Algum momento É porque a minha vida Tá uma loucura Algum momento Eu vou acabar de fazer o mapa Vou entrar lá Tenho essa vontade E nada Sendo minha amiga Eu já vou ficar muito feliz Porque Eu já tô feliz De te conhecer De Fui falando de você Como se eu já te conhecesse E é mesmo E já conhece, né? Com certeza É um reencontro, Isa É, exatamente Então nada é à toa Ah, então Se a gente chegou até aqui É por algum motivo Vamos cuidar E manter essa conexão Então saiba que Eu tô à sua disposição Fico muito feliz Me manda perguntas Me manda áudio Me manda Ah, aquilo que você falou Não tinha nada a ver Mas agora eu vejo O que aconteceu? Não Cai no outro lado Esse mês tá muito duro O que que eu faço Pra me equilibrar Eu olho lá E te falo Ah, Isa Eu vou contar com você Tô sentindo você Como uma força Também não chegou Por acaso, né? Nada por acaso Eu fico muito feliz Que você tá fazendo Um trabalho maravilhoso Você tá pondo no mundo Uma coisa incrível Que eu não sei nem Da onde vem tudo isso Não é? E segue em frente Mas o seu desafio É lidar com o dia a dia As coisas mortais, né? É Então, lembra disso Eu lembrarei E tô muito agradecida Quero dizer que eu também Tô à sua disposição No que eu puder contribuir também Quando você quiser conversar Quiser desabafar Tem toda a minha energia E meu amor Nossa, tô muito emocionada Muito feliz Com esse nosso reencontro Ah, que bom Eu também Fico muito feliz Muito agradecida E quero muito Que meu marido Faça esse trabalho Assim Vou até parar de gravar já Ah, tá bom Pode parar Vou parar, tá? Tá